E agora presta atenção nessa história que mais parece um roteiro de novela. Uma mulher procurou a delegacia de Valparaíso no entorno do Distrito Federal para denunciar que a babá teria roubado a filha dela de cinco meses. No entanto, quando a polícia foi investigar o caso, descobriu que a suposta sequestradora era na verdade a mãe biológica da criança. A funcionária teria dado a criança para a patroa quando ela nasceu que registrou a menina como se fosse filha dela. Tudo isso sem os trâmites legais para a adoção. A mãe biológica então fugiu com a criança e foi encontrada pela polícia no Distrito Federal. A bebezinha foi encaminhada aos cuidados do Conselho Tutelar e vai ficar em um abrigo até que a justiça decida o caso. Esse tipo de adoção sem o devido processo legal é crime e pode dar até seis anos de prisão.